Troféu imprensa tem retorno confirmado no SBT, mais sem Silvio Santos. Quem vai assumir o programa? Você vai saber tudo isso hoje. Essa notícia, esse fato, você se informa agora aqui no nosso vídeo, falando de TV e também rádio. Aqui você fica muito informado, com opinião e credibilidade, tudo sobre TV e rádio. Antes de mais nada, eu peço para você nos acompanhá-lo e seguir nas nossas mídias sociais, nas mídias oficiais dos bastidores da mídia. Facebook, Instagram e também xuxantigotwitter, arroba bastidoresdm, para você poder estar acompanhando essas e outras informações e notícias do mundo da comunicação. Pois é, minha gente, o SBT parece que definiu aí o retorno do icônico Troféu Imprensa. Esse evento, que já é uma tradição aí no cenário da televisão brasileira, promete aí trazer muitas novidades. A grande questão, assim, que está na mente de muita gente, é quem vai ser o novo apresentador ou a nova apresentadora. Para poder começar, é importante a gente relembrar a história do Troféu Imprensa. Por quem ele foi criado? Será que foi criado pelo próprio Silvio Santos? Na Nanina, não. Ele foi criado lá em 1958 por Plácido Manaya Nunes. O prêmio se tornou uma referência na premiação das melhores aí da televisão e também da música brasileira. Silvio Santos, dono do SBT, foi quem deu continuidade a essa tradição, transformando o Troféu Imprensa, que é um evento aí anual aguardado por muita gente. É o Oscar, digamos assim, da televisão brasileira. Tem um Oscar lá nos Estados Unidos, que premia lá os filmes, né, enfim, os grandes sucessos do cinema. E aí foi criada aqui essa versão brasileira, que é o Troféu Imprensa. Só que tem muita coisa mudando. A gente não vai ter mais Silvio Santos aí no comando do Troféu Imprensa. Com seus 93 anos, Silvio Santos parece aí que diminuiu as suas aparições na TV e, ao que tudo indica, decidiu passar o bastão pra outra pessoa. A questão que fica é quem. Quem vai ser escolhido aí pra essa grande responsabilidade? Há várias especulações sobre quem poderia assumir o comando do Troféu Imprensa. A gente tem nomes como a Patrícia Bravanel, né, que é uma das findas do Silvio, que comanda hoje o programa Silvio Santos. E o que a torna uma forte candidata. Mas a gente não pode esquecer que o SBT possui aí outros grandes nomes no seu elenco. Celso Portioli, Ratinho, Danilo Gentili. São nomes aí que também poderiam, assim, ser considerados pra essa função. Cada um deles traz uma bagagem e um estilo único que poderia dar, assim, uma lava-cara ao Troféu Imprensa. Enquanto a gente aguarda a confirmação do novo apresentador, Vale destacar também outra notícia importante aí que envolve Silvio Santos. Você sabia que o dono do baú já definiu o seu testamento? Pois é, por seus 93 anos, ele já teria dividido a sua fortuna entre as suas herdeiras há 4 anos atrás. Essa decisão aí de Silvio Santos em definir o seu testamento pode ser vista como uma medida, assim, prudente. Porque o dono do SBT, inclusive, vai destinar aí uma quantia milionária às suas 6 filhas, além de outros bens que ele possui. Segundo informações, Silvio Santos teria distribuído no testamento 100 milhões em dinheiro pra cada uma de suas filhas. A Patrícia, a Cíntia, a Silvia, a Daniela e a Rebeca e também a Renata. Além do valor em dinheiro, as filhas do Silvio Santos também vão ter o direito a imóveis, empresas e aplicações de capital. Essas distribuições aí de bens, né, essa distribuição é uma forma de garantir que todas as suas herdeiras tenham uma parte justa de sua fortuna e também possam evitar possíveis conflitos futuros. Porque você sabe quando morrem aí grandes artistas, pessoas, assim, que têm muita fortuna e também quando você tem muitos filhos, todo aquele amor que existia enquanto o cara tava vivo acaba na hora da divisão. Porque dinheiro é uma coisa muito complicada e que até hoje é um dos motivos, assim, que mais gera confusão, que mais gera briga entre famílias. Né, rola até briga lá no cemitério, às vezes no inteiro lá já começa a ter discussão. Então, o Silvio já tá, assim, preparando pra poder evitar que ocorra isso. Mas será que essa decisão de definir o testamento indica uma despedida de Silvio Santos? Ao que em tudo ele indica, não. Tá, não é uma despedida, é só uma decisão prudente. Porque ele continua ativo e mesmo com a redução aí de suas aparições na televisão. Ele ainda tá presente nas decisões estratégicas do SBT. Só que, no entanto, é claro que ele tá preparando o terreno pra uma possível transição suave e sem conflitos. Porque o patrimônio de Silvio Santos é algo impressionante. Conforme o ranking divulgado aí pela Forbes, no ano passado, o dono da SBT possui um patrimônio avaliado em quase 2 bilhões de reais. Esse valor é resultado aí de anos de trabalho duro, inovação e uma visão empresarial aguçada. Silvio Santos é um exemplo de empreendedorismo e sucesso no Brasil. Mas, voltando a falar do troféu imprensa, a expectativa é muito grande pra gente poder ver como é que vai ser essa nova fase aí do prêmio. Será que o novo apresentador ou apresentadora vai conseguir manter, assim, o charme e a relevância que Silvio Santos sempre trouxe ao evento? E mais, qual que vai ser a reação do telespectador, do público, a essas mudanças? São perguntas que só o tempo vai poder responder? De qualquer forma, o troféu imprensa aí vai continuar sendo um larco importante na televisão brasileira. Sua importância vai além das premiações. É um momento de reconhecimento pra artistas e profissionais que se destacam em suas áreas. E também com a possível nova liderança. Quem sabe a gente não possa ver uma renovação que traga ainda mais brilho ao evento. Com informações de Didigo Santini, o troféu imprensa, que é uma das premiações mais tradicionais da TV promovida pelo SBT, está prestes a voltar à grade de programação do canal após um ato aí de dois anos sem exibição. A celebração anual aí dos melhores da TV brasileira teve a sua última exibição, assim, com Silvio Santos, em 2022. O carismático fundador do canal apresentou o evento pela última vez nesse ano. Foi também nesse mesmo período em que ele se despediu do seu icônico programa dominical, o programa Silvio Santos, marcando aí o fim de uma era na TV brasileira. Só que não se despediu, assim, anunciando. Ele não foi saindo valerosamente. Eu acredito que se fosse feita uma despedida, talvez o SBT poderia perder audiência, enfim, ele poderia influenciar em alguma coisa. Porque o SBT é o Silvio Santos. Por mais que ele esteja afastado, as pessoas se lembram dele. Ainda tem muita credibilidade no nome Silvio Santos. Mas eu acredito que se ele fosse se despedir, se ele chegasse, fizesse uma homenagem para ele, assim, de despedida, e ele aparecendo e tal, acabou, eu acho que seria muito ruim para o SBT, para a marca SBT. Então ele foi inteligente. Ele deixou, ele foi saindo valerosamente, dando lugar para a filha dele. Porque tanto é que o programa continua com o nome dele. Só que, claro, com o comando da filha. Então ele deixou o comando do programa e também deixou o troféu à imprensa. Então, desde então, o SBT tem passado por muitas mudanças, muitas adaptações, buscando sempre manter aquela relevância e a conexão com o seu público. E esse retorno do troféu é uma das iniciativas que visam aí resgatar as tradições e fortalecer a identidade do canal. A assessoria de comunicação do SBT confirmou recentemente aí que existe, sim, um projeto concreto para poder trazer de volta o troféu à imprensa em grande estilo. Com a aposentadoria gradual de Silvio Santos, uma questão inevitável surgiu. Quem seria capaz de ocupar o posto aí de mestre de cerimônia no troféu? A resposta parece estar na própria família Bravanel. Assim como o Silvio confiou a apresentação do seu programa à sua filha Patrícia Bravanel, há fortes indícios de que ela também seja escolhida para comandar a premiação. Patrícia, que já demonstrou o seu talento e aí carisma à frente das câmeras, é uma forte candidata a continuar o seu legado, o legado do seu pai. O retorno do programa está sendo planejado com muito cuidado e a previsão é que aconteça em abril do ano que vem, 2025. E esse ano, a data, o mês, não foi escolhida por acaso. Ela marca uma nova fase para o SBT e simboliza a continuidade de uma tradição que é querida por muitos telespectadores. Durante esses dois anos de ausência, o SBT trabalhou muito nos bastidores para garantir que a volta da premiação seja memorável e à altura das expectativas. O troféu é uma premiação que celebra os destaques da TV brasileira, reunindo artistas, personalidades e uma série de outras pessoas do meio em uma noite meio que de gala. Ao longo dos anos, ele se tornou um termômetro importante do que há de melhor na TV, além de proporcionar momentos inesquecíveis, emocionantes e também muito polêmicos. Porque Silvio Santos, sempre com seu jeito único, com seu jeito irreverente, sempre foi a alma do SBT e do troféu. Sua presença no palco, sua interação com os convidados, o seu humor característico fizeram do evento um dos mais aguardados e sentidos pelo público. A saída de Silvio do comando da premiação deixou uma lacuna que não é fácil de preencher. Mas o SBT acredita que Patrícia Abravanel pode trazer aí uma nova energia ao evento, mantendo a tradição. O fato é que o SBT está num momento de transição muito grande. As filhas, o Silvio, deu total poder para as filhas. A Daniela que está na vice-presidência, tem também lá a Renata que cuida do grupo Silvio Santos. Então as filhas estão com todo um total poder. Claro que ele mexe algumas coisas, dá ainda alguns espetáculos, porque ele é o dono, mas as filhas estão cuidando de tudo. Então as decisões que estão sendo tomadas agora vão definir o futuro aí da emissora e possivelmente do próprio troféu imprensa. O legado de Silvio Santos é imenso e qualquer mudança em sua condução vai ser sentida por todo mundo. O retorno do troféu Silvio Santos, claro, no comando, marca o fim de uma era e o início de uma nova fase para o SBT. O importante é que o espírito do troféu continue vivo, celebrando o talento e a dedicação dos profissionais da TV e também da música. A volta do programa também representa um desafio para o SBT que precisa adaptar o formato do programa aos novos tempos. A televisão e também o consumo de mídia mudaram significativamente nos últimos anos com a ascensão das plataformas de streaming e também das redes sociais. O SBT está ciente dessas mudanças e pretende inovar na próxima edição do troféu incorporando elementos interativos, elementos digitais para poder engajar ainda mais o público. Além disso, o retorno do troféu imprensa é uma oportunidade para o SBT reafirmar o seu compromisso com a qualidade e a diversidade na programação. A premiação sempre destacou os melhores conteúdos e também profissionais da TV. E essa retomada vai ser uma das celebrações não só dos talentos do passado, mas também dos novos nomes que estão surgindo aí na TV, vindos da internet também. Os fãs do programa podem aí esperar uma noite repleta de emoção, nostalgias e muitas surpresas. A expectativa é que a volta da premiação traga aí uma onda de saudosismo, mas também um olhar para o futuro da TV. O SBT promete honrar sempre o legado do Silvio Santos e fazer jus à importância do troféu no cenário aí da TV. E a volta do programa também coincide com o momento de renovação da própria emissora, que o canal tem investido em novos programas, novos formatos, buscando se reinventar e também atrair um público diversificado. A inclusão de Patrícia aí no comando do troféu imprensa é o reflexo dessa renovação, trazendo um rosto familiar, mas ao mesmo tempo um ovo para a linha de frente aí da emissora. Já dada a informação aí, minha gente, de Digo Santini, de que o SBT vai trazer de volta, pretende trazer de volta o troféu imprensa, no colando aí de Patrícia Bravarel com a premiação, enfim, com os jurados, com as pessoas ali. E aparece que a votação vai ser aberta no final desse ano. Então até lá, muita coisa vai acontecer, mas a definição de quem vai apresentar é a Patrícia. Está dada a informação, minha gente. Estamos encerrando mais um vídeo aqui no canal, pois é, não temos mais tempo. E agora você faz o quê? Se inscreve aqui embaixo, deixa o seu gostei, e não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais aí, oficiais do nosso canal. Facebook, Instagram e também xantigotwitter, arroba bastidoresdm, para poder acompanhar essas e outras notícias do mundo da comunicação, TV e também rádio. A gente se vê sem dúvida no nosso próximo vídeo. Se cuidem todos vocês e até a próxima.